E o teto de uma escola que fica na cidade de Timon, no Maranhão, desabou na noite de ontem. A estrutura que caiu fica no pátio da escola. Dois alunos ficaram feridos. Veja na reportagem de Carol Santana. O impacto foi ouvido nos quarteirões próximos à escola e assustou os moradores do Parque Alvorada, em Timon. Pensava até que tinha sido um veículo assim, batendo, tá entendendo? Batendo no muro ali. Todo mundo ouviu o barulho, porque foi um barulho feio. Aí a gente correu, a gente estava jantando, a gente correu, todo mundo aqui, os vizinhos, tudo a gente correu pra ver. O teto que desabou fica no pátio do Centro de Ensino Maria Conceição Teófilo Silva. Era por volta de oito horas da noite de quarta-feira e os alunos estavam em sala de aula. Ainda assim, dois estudantes ficaram feridos, mas sem gravidade. Bombeiros estiveram no local na manhã desta quinta-feira para uma vistoria técnica. A escola oferece ensino médio e educação de jovens e adultos. Segundo funcionários, a estrutura é antiga e precisa de reparos. Falaram que é porque é muito antiga a estrutura, isso mesmo? Exatamente, foi feita em 77, parece. 97, alguma coisa assim, 77. Nunca foi reformada? Passou por alguns reparos, mas reforma, reforma. Ainda passou por algumas reformas na época ainda de Sarney. A Unidade Regional de Educação de Timor não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Os representantes aguardam a vinda do secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, que acompanha o governador Flávio Dino em visita à cidade na tarde desta quinta-feira. As aulas por aqui estão suspensas e a previsão é de que a reforma comece o quanto antes. Obrigada. 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 Obrigada.